Em Tapes, a Loja Por Pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil, além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja Por Pouco, é simples ser feliz. Foi realizado no domingo 12 de novembro a quinta rodada da Copa Arrozão de Futsal 2017. Confira os resultados. Pela categoria Força Livre, a equipe DJM perdeu para a equipe Real por 6x2 e as equipes Loja CT e Maciel empataram em 3x3. Na categoria Veterano, a equipe MBL venceu a equipe Juvenil A por 5x4 e a equipe Gude Barlanches venceu a equipe Juvenil B por 6x5. Na categoria Feminino, a equipe Independente Sentinela venceu a equipe Juvenil por 2x1. A sexta rodada ocorre neste domingo 19 de novembro, a partir das 18h no Jornal de Esportes da ABB.